E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last de último dia na terra e o vídeo de hoje é uma dica top, você que tá começando no jogo, até você que tá mediano aí e quer saber como Tubarão consegue construir rápido essa caixanga lá, essa fortaleza, então a dica vai aqui ó, nessa floresta aqui, se você não tiver moto, foca nela, muito simples tá, a dica que eu vou passar pra vocês é basicona tá, e todo mundo consegue fazer, beleza? Ó, eu tô levando esses itens, aqui eu já tava dando uma vida ali, eu tô sem roupa tá, eu tô levando duas Glock, você não precisa levar as Glock, leva a arma furreca tá, leva a comida, bota uma roupa nela tá, e leva esses machadinhos aqui tá, a dica é essa, tô levando Glock pra deixar o vídeo mais saboroso né, o vídeo mais top, então antes de começar aqui eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like aí, valeu? Compartilha o vídeo com amigos de vocês e marca aquele sininho, o canal dos também precisa de vocês, o primeiro link na descrição, corre lá e se inscreve, beleza? Então vamos lá, vamos colocar um entrar aqui, eu vou tá mostrando vocês mais ou menos aqui ó, essa dica aqui é top tá, e vamos lá, vamos lá rapidinho, eu vou devagarinho aqui ó, vocês vão ver como ó, vocês tem a energia todinha ali, vocês vem correndo aqui ó, pela ribeirada aqui, como eu já fiz aqui ó, maratonazinha aqui ó, tá vendo ó, ele vai vir aqui ó, você larguaço nele ó, já matou, beleza? Já matou, sempre pela ribeiradinha ó, ó, tem dois ali ó, tem dois ali, então você sabe que aqui ó, aqui tem que tomar cuidado, beleza? Aqui tem que tomar cuidado, ó, infelizmente ó, a machadinha aqui, é aqui ó, show, já vamos quebrar uma aqui ó, não pode invadir muito tá, não pode invadir muito, sempre pela ribeiradinha, beleza? Volta, você não pode, não tem que ficar duelando com o zumbi, beleza? Não tem que ficar duelando com o zumbi, você sabe que tem um zumbi ali ó, fica na atividadezinha aqui assim ó, vem, vamos lá no miudinho, no sapatinho, ó, veio um aqui, a gente já larguaço nele aí, beleza? Aqui você utiliza a tua arma de mão ali, arma branca ali, ia destruir de boa tá, ia destruir de boa ele, os verdinho não adianta, sempre vai aparecer, você vai ter que matar esses verdinho tá, é, não tem como, não tem como, aí, sem querer eu dei um molezinho aqui ó, chamei o gordão, mas como, como, eu tô precisando matar ele mesmo pro, pro evento do coisa, tá, ah, dei mole aqui ó, peguei uma, beleza, vamos aqui no miudinho aqui, no sapatinho, tá, ó, aqui não dá, tem um gordão ali, beleza? Ele não pode ver a gente, que se não você gastar arma de bobeira aqui, tá, e a intenção desse vídeo não é gastar arma ó, tá vendo? Veio o verdinho aqui, o verdinho não tem jeito, ele vai aparecer, tá, ó, o gordão veio aqui, o que que acontece aqui ó, vou sair aqui, o que que eu vou fazer aqui, vou sair, você vai ter energia suficiente pra isso, quando acabar a energia, você só vai gastar o tempo aqui, tá, tá vendo aqui ó, essa floresta aqui, você vai vir pra cá ó, vai gastar 15 de energia, ou 12 minutos, beleza? Vamos arredondar pra 12 minutos, pô, deixou 12 minutos vindo pra cá, você pega e volta pra cá ó, volta pra cá, nem entra, volta direto pra cá, beleza? Vai gastar, porra turma, mas infelizmente, quem não tem moto, se quer ter uma base top, tem que fazer isso, tem que fazer isso que o tubarão tá fazendo, tá, entrar e sair, torcer pro bilhão e não vir, e ter paciência no jogo, eu consegui duas estouras de carvalho, às vezes a gente consegue mais, tá, e vem sempre aqui pela beiradinha, beleza? Sempre pela beiradinha, que sempre vai ter uma árvorezinha aqui, moscando aqui pra gente poder tá, tá pegando ela, tá, eu já trouxe vários vídeos desse estilo aí ó, tá vendo aqui ó, 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 olha isso, tá vendo aí a dica? Muito top pessoal, muito top, aí porra turma, como é que tu consegue? Cara, farmando, tá certo que meu filho me ajuda? Me ajuda, por isso que ó, esse gordão aqui apareceu do nada, tá? Se eu sair do mapa aqui, uma dica também que eu vou dar pra vocês, ó, não vou dar essa dica agora não, tá? Vamos lá, vamos matar ele aqui, porque tem outra, tem outra ali pra gente poder... Beleza, nisso daqui eu vou cumprir na minha missão, tá? Depois a gente joga as paradas fora, tá vendo aqui ó, 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 tem outra ali na meiuca ali ó, beleza? Por que isso? Que macumba é essa rapaz? Pilantra tava mirada, olha lá, que doideira rapaz, ela tava mirada ali na... Que macumba é essa? Ela tava mirada ali na árvore, depois mudou pra outra, beleza? Vamos aqui no miudinho aqui ó, vamos lá, vamos largar o aço ali ó, beleza? Lembrando que você não precisa tá de... De Glock, tá pessoal? Não precisa tá de Glock, olha isso aí ó, facilidade aí ó, vou fazer um vídeo de 10 minutos a 15 minutos só farmando tora de carvalho, já pegamos 3 aqui, olha quantas nós já temos, 8, na verdade 8 toras de carvalho, tá pessoal? Vamos lá ó, vamos rodear aqui, vamos de repente tem mais aqui, que eu acho difícil né, pegamos 6 aqui e veio logo um montão aqui, vamos sair, vamos sair, tá? Vem logo um montão, a gente pega e sai, geralmente vem só 3, então você não precisa ficar insistindo, tá? Você vem de novo aqui ó, vamos botar 15 pra correr, tá? Vamos botar 15 pra correr, não entra na 2, não precisa entrar na 2, beleza? Aí você vem aqui ó, de novo na 3, bota um correio aqui e vamos lá, só nessa brincadeira aí vocês, vai marcando o tempo aí ó, quantas toras de carvalho eu consegui, tá? Já tô com 8, tá? Um vídeo de, eu gravei 5 minutos só, tá? 8 toras de carvalho, cara, você sai lotado com baú, lotado, é só botar lá na, na máquina lá pra poder, aí ó, aqui ó, uma tora de carvalho aqui pra gente ó, 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 na bocada aqui ó, ó, olha isso ó, que maravilha ó, 10, 10 toras de carvalho, beleza? Essa é a grande dica, é a grande estratégia pra você conseguir fazer, ou seja, o muro nível 3, suas paredes, suas portas, como quer que você queira chamar aí, tá? É uma dica muito top, tô mostrando na prática, já fiz vários vídeos falando sobre isso, tá? Tô pegando aqui ó, esse, tô de Glock, não precisa tá de Glock, beleza? E vamos que vamos aqui, vamos que vamos que a cobra vai fumar, hein? Hi, 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 moleque, aí sim ó, quem é esse? Aí é o gordão, vou pegar ele aqui ó, vão começar a andar aqui ó, de boa, beleza, nisso a gente vai vendo se tem a... Aí, pulou, safado, ferrou o tubo aí ó, beleza, vamos de novo aqui no miudinho aqui ó, devagarinho, vamos comer uma paradinha dessas aqui ó, show, vamos lá no miudinho, vamos fazendo aí de boa, tá? Não adianta eu falar e vocês não prestarem como é que funciona, tá? Como é que funciona a parada aí? Achamos uma árvore só, a gente não precisa invadir muito ó, tem que ficar atento pra não vir zumbi ó, esses aqui a gente já sapeca logo de cara, tá? Que eles são fáceis, beleza? Molinho, molinho de matar eles, tá? Então ó, já pegamos aqui uma tora de carvalho aqui ó, 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 nem encostou na gente, tá? Nem encostou na gente, beleza? Tem um grandão lá, um grandão viu a gente, vamos meter o pé aqui ó, tem outra tora de carvalho ali, então eu vou matar ele, então eu vou matar ele, beleza? Então vamos lá, vamos na porrada, vamos na porrada tuba, caraca ele tá arrancando 10 da gente, ele tá arrancando 10 da gente, vamos botar essa outra glockzinha aqui ó, beleza, beleza, então a gente vai no miudinho ali ó, no sapatinho, aí ó, se você tem uma arma de mão aí, você mata aquele lobo molinho, molinho, beleza? Olha isso aqui ó, vamos pegar essa mais uma aqui ó, show de bola, muito simples, muito fácil, pega aí ó, sapeca iaia, ó, 12, 12 toras de carvalho, tá? 12 toras de carvalho, de boa, essa daqui foi uma que nós pegamos aqui, beleza? Vamos de novo aqui ó, vamos de novo aqui, vou sair e vou voltar, tá? Essa é a grande dica, última vez que eu volto na floresta nível 3, pra mostrar pra vocês, ó, já tomo com 12 ou 10, não lembro, tá? Não lembro, vamos, vamos colocar aqui ó, pra andar aqui ó, 15, beleza? Vamos ver aqui ó, estamos com 12 toras de carvalho, 12, tá? E eu vou chamar a propaganda aqui pra poder ir pra lá, beleza? Ó, chamamos a propaganda ali, chamamos a propaganda ali, vamos entrar a última vez, tá? Última vez aí, eu vou encerrar o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da dica aí, quem é novato aí, entendeu? Se focar aí duas horinhas do dia aí, vai vir com o baú cheio, entendeu? O dia todo cara, dá pra tu deixar ali, ó, beleza? Pega eles dois aí, vamos comer aqui ó, é bom ó, é bom a gente pegar esses eletrônicos aí, beleza? Ó, aquele grandão ali, a gente tem que deixar passar, beleza? Então vem aqui no meu dia aqui, às vezes você não consegue né? Às vezes você não consegue, infelizmente aqui filho não te ajuda, beleza? Tá? Então você fica, ó, já veio ali um verdinho ali ó, show, já capotou, não deixou nada pra gente, beleza? Vamos que vamos, vamos ver aí se a gente consegue alguma coisa aí, tá? Nessa floresta aqui, até, até agora eu não vi o Big One né? Isso é muito bom, muito bom mesmo, tá? Pega aí ó, show, esses paninhos aí a gente vai pegando, tudo que der, tudo que der pra gente pegar, a gente vai pegar, tá? Pessoal, tudo que der pra gente pegar, a gente vai pegar, o gordão veio, tá bom, o gordão veio aqui, a gente tô caindo no pulo do gordão direto aí ó, dando mole pra cojar, que outro gordão? Outro gordão, vamos matar ele aí, que isso hein pessoal? Pega aí ó, ih rapaz, agora, agora deu uma peladinha, agora deu uma peladinha, agora deu uma peladinha ó, e não veio nada hein, e não veio nada, tá? Pelo menos vou pegar os itens deles, não vamos deixar passar, aquele outro lá não vou voltar não, tá? Vamos lá, vamos lá, terminar de miudinho, sapatinho, show, reloginho, aqui ó, na beiradinha, tá pessoal? Na beiradinha, vamos logo pegar essa tora de carvalho aí, 14 toras de carvalho, boa, vambora, vambora, que não acabou ainda não hein, vamos ver se a gente consegue pegar mais, 16 aí seria top né? ó, capotou parceiro, capotou, caraca, tá vindo muito, tá vindo muito, tá vindo muito, boa, deixamos alguma coisa pra trás aí, tá bonito, vambora, vamos ver aqui ó, é, conseguimos só um aqui, tá? Infelizmente eu não vou entrar na, na, na parada ali, ó, tem outro gordão ali, tem que ser pela rebeirada, tá? Pega na rebeirada, vai embora, beleza? Vai embora, então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, foi!